O que é isso? 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 cima. Vem, 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 vem. Só entra e sai, só faz o jogo. Entra e sai e vai tirando ele. Isso, é esse o jogo, Paula. É esse aí. Boa, Paulo. Boa. Boa. Embaixo, embaixo, embaixo. Boa, Paula. Vai, 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 vai. Quatro, seis, quatro, seis, seis, seis. Rebebe, rebe, rebebe. Rebe, rebebe. Rebebe, rebebe, rebebe. Rebebe, rebebe. Obrigado. Boa. Aperta, aperta. Aperta, aperta. Aperta, aperta. 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 Boa. Boa, Paulo! Boa! Boa!